Ok, ok. Então, hoje eu vou responder uma dúvida aqui do Nando Silva, nosso amigo aí que comentou no canal a respeito de como contar produtos dentro de uma categoria, o Glide. Eu tinha feito um vídeo falando sobre filtros para agendamento, né? E hoje eu vou falar aqui sobre como você pode estar contando aí os produtos aí dentro da categoria, os produtos em cada categoria, certo? Eu tenho esse aplicativo, é um aplicativo de teste, tá? Onde a gente tem aqui algumas planilhas aqui, alguns bancos de dados. Então, eu vou aqui no produto, eu quero contar quantos produtos estão aqui dentro de cada categoria, certo? Então, eu já tenho aqui produtos registrados. O que eu tenho que fazer? Deixa eu voltar aqui, tá aqui, ó. O que eu criei, na verdade, uma relação, carregando os produtos, ó. Vou fazer dessa lista, categorias, estou buscando o ID dentro de categoria, certo? Sem o match múltiplo marcado. Ele vai me trazer somente as categorias aqui, referente aos produtos, certo? Referente aos produtos aqui, na lista, com o ID do produto. Então, aqui eu fiz um filtro com um lookup, buscando aqui, dentro aqui da relação, filtrando aqui, para que eu possa fazer uma condicional, um if, né? Contando aqui, na verdade, apontando quantos itens tem dentro dessa categoria. Aí eu fiz um if aqui, apontando aqui para o meu lookup, com o nome específico da categoria. Então, aqui eu teria que digitar qual que é o nome da categoria. E aí, quando eu obter o item igual, eu vou pontuar com o número 1, certo? Depois eu vou fazer uma soma com o lookup, né? Aqui. Faço uma soma. E aí, tudo certo? Aqui eu já consigo saber quantos produtos eu tenho aqui para o hambúrguer. Então, eu tenho 7, 7 produtos. E aqui da mesma forma, aqui eu já estou contando os if gerantes, ó. Certo? Então, eu vou filtrar dentro dessa coluna aqui. Deixa eu só apagar o combos aqui, porque não faz parte. Então, eu estou filtrando somente os if gerantes. Eu quero pegar só os if gerantes e pontuar o número 1. Então, depois eu faço a soma normal. E após fazer a soma, você utiliza da forma com que você achar melhor. Tá certo? Então, é isso. Essa foi a maneira que eu encontrei por agora de resolver essa questão. De filtrar aí quantos produtos você teria dentro de cada categoria. Então, cada categoria você teria que criar uma condicional para poder filtrar aí quantos produtos, né? Tem dentro dessa coluna. Eu não posso lançar todos aqui dentro de uma mesma condicional, porque pode ser que eu não consiga somar isso. Então, eu vou somar especificamente cada condicional para obter ali o valor da soma de cada categoria. Aí, depois, é só utilizar da forma que achar mais adequado. Tá ok? Então, é isso. Vou deixar as imagens aí na descrição, tá? Para que vocês possam ver aqui com mais clareza esses aspectos aqui dessas colunas, tá ok? Então, valeu. Muito obrigado. Até a próxima.